Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Um e-mail, uma assinatura de e-mail profissional, bom, a gente certamente sabe que isso passa uma impressão muito, muito, mas muito de profissional. Todo cliente que vê lá, quando recebe um e-mail e vê lá uma assinatura de e-mail bem legal, bem bacana, claro que impressiona e vê que a pessoa é um ótimo profissional e tudo mais. Isso daí passa essa aparência e é bem legal e com certeza você concorda com isso. Mas em alguns momentos a gente não tem muito tempo, essa correria do dia a dia, a gente não tem tempo para criar uma assinatura de e-mail bem legal e bem bacana e até mesmo falta ideia ou até mesmo não sabe por onde e como fazer. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você uma forma simples, mas simples demais, que não vai tirar nada do seu tempo em apenas um minuto. Você já tem a sua assinatura de e-mail profissional, linda demais. Olha só, vamos lá, após a vinheta aqui que eu já vou mostrar para você qual é o site que fornece e te dá isso grátis. Vamos lá. Bom pessoal, antes de eu mostrar para você esse site, é claro, eu tenho que convidar você a se inscrever aqui no canal, clica aí se você gosta de marketing digital, renda extra e dicas que ajudam você no dia a dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá uma força aqui para o canal, se inscreve e também deixa o like aí, porque também ajuda muito o canal. Eu vou mostrar para você então um site que com apenas alguns cliques aí você vai ter uma assinatura de e-mail profissional e muito legal, muito bacana. Vamos lá, passo a passo agora aqui para você. Vamos lá na tela. Muito bem pessoal, eu já estou aqui neste site, é esse aqui, é o cara, tá? Jim, eu vou deixar na descrição do vídeo aí para facilitar para você e já que eu estou facilitando para você, deixa um likezinho aí no vídeo, tá? Só um likezinho, não te custa nada clicar aí. Então assim ó, Jim.io, vou deixar aí na descrição, esse é o sitezinho bem bacana. Olha aqui ó, você vai clicar aqui ó, em gerador de assinatura de e-mail. Exatamente isso aí, vai clicar aqui ó, ou aqui ó, tá? Clica aí e vamos começar. Você vai clicar aqui ó, no próximo passo você vai clicar em nova assinatura de e-mail. Clica aqui ó, o restante aqui pessoal, você pode estar dando uma olhada se você quiser, mas vamos ao ponto importante aqui ó. Tá, aqui pessoal, ele já vai te dar aqui ó, aqui temos um passo a passo aqui em cima, tá? Então ele vai te dando o passo a passo que é muito legal. E olha só, aqui já tem os modelos, tá? Você pode ver que já caímos aqui nos modelos ó, você pode estar vendo aqui uma foto sua e tudo mais aqui ó. Aqui a foto também, aqui a logo da tua empresa e tudo mais, aqui a foto. Então, dependendo se é pra uma empresa e você quiser colocar tua logo, se é pra o teu uso pessoal, quer colocar tua foto. Bom, cada um vai usar aqui foto com a logo também. Aqui já é outro modelo, olha só aqui com uma animação, com um formato em desenho, aqui já é bem diferente. Olha aqui esse aqui, que legal, olha aí que legal. Tem muitos aqui ó, logo, bom, tem pra todos os gostos aqui pessoal, você vai ter um leque muito grande aqui, tá? E suponhamos então que eu vou escolher qualquer uma aqui agora, pra mim mostrar aqui ó, pra músicos. Aqui ó, tá? Então, vou escolher essa aqui mesmo ó, essa aqui eu vou pegar como exemplo. E aqui ó, você tá visualizando isso, não, clica aqui por favor, aplicar ó, clica aqui em aplicar, já abriu e clique para editar. Então aqui, você já pode colocar aqui como você quiser, olha aqui ó, tá? Você pode clicar aqui e aqui do lado ó, tem aqui o nome da pessoa, clicou, já abriu aqui do lado pra mudar. Então eu posso tá colocando aqui ó, opa, o meu nome, já mudou, posso tá colocando aqui ó, marketing digital, minha função. Aqui nas redes sociais então pessoal, que pra não demorar demais, eu não vou pegar aí pra buscar os links pra colocar aqui, pra alterar, mas é só vir aqui ó, Facebook ó, você vem aqui em Facebook. Você vem aqui ó, Facebook, você clicou aqui em Facebook, já abriu o Facebook aqui e aqui ó, hiperlink de campo opcional, tá? Você coloca aqui ó, colocou aqui o ícone aqui em cima pessoal, o link aqui eu digo, tá? Aqui você pode também tá colocando aqui ó, ó, tamanho, pode aumentar tamanho, tudo, pode redefinir tudo aqui, aqui esse tamanho escala aqui, eu pode redefinir se você não gostou, tá? Então por exemplo aqui ó, redefinir, pronto, redefinir, o link, aqui você vai escolher o estilo de ícone, tá? Então você vai escolher o estilo de ícone aqui, a transparência e tal, então assim, bem legal pessoal, olha aqui ó, bacana. Tá parecendo uma coisa que iniciar a testa de grátis, mas eu vou mostrar pra você aqui, tudo que tá aqui é gratuito pra você fazer, tá? Aqui então você vai mudar aqui, vai alterar o telefone pessoal, aqui você altera teu telefone, altera teu número de celular aqui ó, endereço aqui ó, coloca teu endereço aqui ó, endereço tá? Aqui ó tá o endereço, aqui você pode tá mudando, ou seja, você pode tá editando tudo aqui, assim ó, obtenha sua própria assinatura se você quiser, olha aqui ó. Então agora, depois que você alterou tudo aqui, você clica aqui ó, instalar, instale sua assinatura, tá? Então clica aqui ó, e aqui do lado já aparece aqui ó, como eu falei tinha os passo a passo aqui ó, você vai vir aqui e vai colocar aqui ó, verifica o tamanho da assinatura. Então você tem que fazer primeiro aqui ó, clicar em verificar, pra ver porque tem algum aqui ó, por exemplo no Gmail, tem alguns e-mails que não aceitam o número aqui. Tá ok, então não deu nenhum erro, nada, então eu vou clicar aqui ó, para obter a minha assinatura, então eu vou clicar aqui agora ó, ou se clica aqui se você quiser um código HTML tá? É um código que já diz ali mais avançado, então aqui eu vou clicar aqui ó, ó, sua assinatura foi copiada para a área de transferência, beleza. Agora pessoal, eu vou pegar aqui por exemplo, a minha conta do Gmail, você pode usar na sua conta profissional também, porque o passo a passo vai ser igual, você vai vir aqui ó, Vou lá na minha conta de e-mail tá? Do Gmail, aqui pessoal ó, digo aqui ó, configurações, você vem em configurações, clica em configurações, vai rolar até lá embaixo, aqui ó, em ver mais, ver todas as configurações, tá? Ver todas as configurações, em ver todas as configurações, vai rolar e vai vir aqui ó, aqui a minha assinatura. Então aqui pessoal ó, você simplesmente vai colar aqui ó, CTRL C, olha aí ó, colei aqui ó, e tá aqui já a minha assinatura digital que eu coloquei aqui ó, tá? Posso remover, tá? Posso remover aqui ó, deixar, tá aqui minha assinatura, mas essa aqui é o que a gente criou, tá? Essa aqui a gente criou e colocou aqui. Muito bem, muito bem então pessoal, espero que vocês tenham entendido, coloque aí em prática se você gostou, se gostou também deixa o like, tá? Então, coloquei aí os exemplos aí, agora é contigo. Crie aí agora a sua assinatura de e-mail aí, de um modo bem legal, bem prático e deixe mais bonito, que de repente aquela que tu já tem aí, já é bonita, já é boa, Coloque essa daí pra fazer um teste, se você não tem, faça um teste, coloque essa daí, vai ficar bem legal, vai chamar bastante atenção e vai ficar muito legal. Pessoal, agradeço você que ficou assistindo o vídeo até agora e logo mais eu volto com mais dicas, mais marketing digital e redes sociais e também tenda extra. Até daqui a pouquinho, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.